Nem a casa de Deus, nem a igreja escapa da ação de vagabundo, viu? Na semana passada, de quarta para quinta-feira, criminosos invadiram a igreja São Vicente, que fica lá na QR 209 barra 309, e fizeram um limpo ali nos instrumentos musicais da igreja. Um dos sem futuro aí, o Peba Nautica, acabou se machucando, eles conseguiram levar vários instrumentos, deixando um prejuízo tremendo. Quem puder contribuir com a ação policial, identificando esses autores, para que a polícia possa recuperar os instrumentos da igreja, ligue 197, mas ajude a polícia.